Impossível. Quer fumar um cigarro? Tamo junto, hein? Tão brincando, que é o Maurício. Se você fala que sim, você já toma um tapa na cabeça. Tá louco, era só pra te testar. Era só pra te testar, pô. Ai! Safado! Safado! Vagabundo! Vagabundo não sou eu, é você. Respeito vagabundo. Ô, Filho, mas se comporta lá na festa sem ficar pedindo dinheiro pros outros, tá? Até parece que eu vou pedir dinheiro pros outros, já tô rindo. Então, gente, eu acho que eu vou ter que ir assim mesmo, né? Tenta pegar uns objetos ali como assim.